No Cidade Alerta, nesse calorão de sexta-feira que Deus mandou, 30 graus, meus amigos. Não baixa a temperatura não, hein? 6 horas, 7 minutos, 30 graus por aqui, sem previsão de chuva. Não deve chover nem nos próximos dias por aqui. E vai continuar fazendo calor, pelo menos por uns dias. O outono chegou, mas ainda com jeitão de inverno. Agora sim, imagem do fogo que destruiu o antigo barracão do IBC. Londrina também tem barracões do IBC em vários pontos da cidade. Tem um pouco na Zona Oeste, tem um pouco na Zona Leste. Ali próximo ao Hospital Universitário. E neste barracão, como a Bruna falou, funcionava uma fábrica de brinquedos. E as labaredas chamaram muita atenção, hein, Bruna? Conseguiram controlar o fogo? Conseguiram, Parra, mas deu bastante trabalho. Nove caminhões do Corpo de Bombeiros, além de as forgas, outras cidades da região precisaram enviar ali caminhões para conseguir conter tanta chama, uma fumaça preta que assustou todos os moradores ali da cidade. Esse barracão, para vocês terem ideia da dimensão dele, são 16 mil metros quadrados. Então o fogo tomou, por isso que subiu, com essa força e com essa fumaça que ali tomou todo o céu. Sobre feridos, quando a gente olha uma imagem dessa, a gente já imagina ali pessoas feridas, o que poderia ter acontecido com os trabalhadores dessa fábrica. O Corpo de Bombeiros não registrou nenhum ferido. Por muita sorte, esse incêndio não teve, então, não fez uma vítima. E sobre a causa do incêndio, ainda está sendo apurada, Parra. Isso ainda não foi visto, não deu para saber o porquê que começou e como que ganhou toda essa proporção. É um espaço grande, mas ainda vai ser investigado onde foi o ponto que soltou ali a primeira faísca, começou o incêndio, para tomar tanta proporção dessa forma, Parra. Valeu, Bruna. Brinquedo, né, gente? Tem caixa de papelão, tem plástico ali, tudo começa a pegar fogo, a hora que vê o negócio perde o controle. Os bombeiros de Astorga pediram reforço para Maringá, porque não deram, todas as viaturas foram para o local. E a hora que viram o tamanho do incêndio, pediram reforço e agora à tarde conseguiram controlar as chamas. Graças a Deus, ninguém se machucou. 6h e 9h, vamos para o Buracão.